O chufal e o sanfoneiro A poeira vai subir Ser hoje um sorotado Tá na hora de sorrir A esperança Reluzindo em cada olhar Força a mancha verde Canta a minha comunidade Vem que vem Vem que vem Arrebenta a minha escola Faz um verso de amor Amanhã vai melhor Vai! Sabe, casinha que cabineu O meu orgulho Minha raiz planejado Nacional Pisa deamiro Somos uma só família, eu tô todo abençoado, pode dançar, vai no passo já, vai no passo já, vai no passo já, vai no passo já, vai no passo já. O que eu assisti hoje é com a praia, o não achou pra chato, coelho e rudo, e o senheiro que é de um boiô. Oh, é difícil, é emoção, e é só o que é um boiô. Eu sou um violino, vai no rosto, não virá, se a gestão, a tristeza voltar, no arança que eu estou falando, seu coelho, atorando por bora, pudim falar o santo, a coelho vai subir. Senta desde o Chorotão, tá na hora de sorrir A esperança, eu consigo encanadear Mais um peço de amor, amanhã vai ver Puxa o coração por meio, a boia vai subir Senta desde o Chorotão, tá na hora de sorrir A esperança, eu consigo encanadear Mais um peço de amor, amanhã vai ver Onde você é da batalha que o povo A minha faria bonita, o canto do demorou Por erro, o bem inteiro Na entornada do céu, a noite inteira Vem que rodeiro, de repente, ajeitado O arrecado, mas a lua tá chamando Não há honra, cheio de orgão Pois é melhor do que cantar no meu sertão Quanta saudade, é tempo de voltar Salve, receita a vida Eu não tenho o coração, eu tenho o coração Quem me dá a vida E meu coração, eu tenho o coração Quanta saudade, eu tenho a força E eu binhado também, sou cabra Tô pertinho, pro batido, pro batido, pro batido, pro batido na fila, pro batida, sim senhor Música 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 A esperança é possível encaralhar mais um peço de amor Amanhã vai ter um caselo na batalha triunfou A Bé Maria Bonina no bando que eu perdoou Poder, mulher primeira, a igualdade do seu amor de Deus Vem que eu venho, o remédio de agilhado Fora, na casa, na casa, na casa, na casa Não, 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 não Deus, não, 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 não Não, 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 não A esperança é possível encaralhar mais um peito de amor Amém.